Sabia que o laser é capaz de tratar uma ampla gama de lesões? Nevos, moles, lesões vasculares e félides ou sardas, lentigos ou manchas solares e melasma. São tratamentos seguros, eficazes e minimamente invasivos e especialmente eficazes devido à seletividade da luz do laser. Estudos clínicos mostram que os lasers Fotona são muito eficazes no tratamento de queratoses com melhoria clínica e histológica de até 93% após apenas um tratamento. Agenda sua consulta de avaliação. Clínica Sónia Costa. A sua marca de confiança.